Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 29 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você pode ter dificuldade em se concentrar em sua agenda esta manhã, querido Virgem, enquanto a lua vazia passa por aquário. Este clima cósmico irá encorajá-lo a descansar, então tente não se preocupar se sua eficiência sofrer um golpe temporário. Felizmente, Mercúrio e Saturno entrarão em cena para ajudar quando a tarde chegar, embora você precise estruturar suas ações na forma de uma lista de tarefas ou pedir ajuda. Você sentirá uma mudança esta noite quando Luna entrar em peixes, introduzindo uma energia sonhadora e romântica que é perfeita para abraçar o amor. Há uma chance de que alguém próximo a você possa roubar suas ideias para avançar em suas próprias carreiras. Portanto, tenha cuidado ao compartilhar novas ideias com qualquer pessoa. Você tem que manter um olho atento ao seu próprio interesse neste momento. Não compartilhe conhecimento com seus colegas, mesmo que você os conheça há muito tempo. A paciência durante esse período ajudará a revelar seus verdadeiros simpatizantes para você. Suas visões criativas se manifestarão com mais profundidade esta manhã, querida Virgem, enquanto a Lua de Capricórnio se aconchega ao profundo Plutão. Esse clima cósmico permitirá que você produza um trabalho superior quando se trata de projetos de paixão e saídas artísticas. Portanto, invista em seu hobby favorito. Você se sentirá visto e adorado por seus entes queridos à medida que a tarde avança, graças a uma doce conexão entre Luna e Júpiter. Então não tenha medo de se envolver com outras pessoas. A vibração mudará no final do dia, quando a Lua entrar em Aquário, colocando você em um estado de espírito voltado para a saúde. Com Mercúrio se opondo a Marte hoje, querido Virgem, as tensões podem aumentar, principalmente relacionadas à carreira ou responsabilidades. Você pode ser tentado a dizer ou fazer algo fora do personagem. Embora você possa aprender onde está com os outros agora, a imagem não está totalmente completa devido à tendência de todos levarem as coisas para o lado pessoal. Você pode achar difícil permanecer no aqui e agora, possivelmente porque as pessoas ao seu redor parecem estar nervosas ou muito focadas no certo e no errado. O diálogo saudável pode não ser fácil agora. Preste atenção para não ficar muito preocupado com pequenas coisas. À medida que o dia avança, você vê o benefício de suavizar as coisas e se concentrar nas prioridades práticas. Um trânsito Mercúrio-Saturno é um bom momento para organizar áreas importantes de sua vida. Seu pensamento é muito claro em relação à casa, trabalho e saúde. Esforços para melhorar seu trabalho ou saúde podem ser produtivos e revigorantes agora. Seus amigos estão perdendo coisas e chegando atrasados em praticamente todos os eventos hoje, e não há nada que você possa fazer a respeito. Você pode precisar tentar um pouco de atividade solo para manter sua sanidade. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Algo precisa mudar se você deseja alcançar novos patamares em sua carreira, Virgem. Pense no que você deseja buscar quando Mercúrio em Sagitário se opõe a Marte Retrógrada em Gêmeos e faz Sestil a Saturno em Aquário. Se você deseja seguir em direção a uma nova aspiração, realização ou plano de carreira, talvez seja necessário ajustar elementos em sua base profissional que sustentem sua ética de trabalho. Descubra se você está sendo apoiado por seu ambiente de trabalho certo e se está se concentrando nas coisas certas à medida que avança. Esta lua está trazendo a tona a seu lado avetureiro, Virgem. Qualquer dúvida que possa ter surgido em sua mente ultimamente será rapidamente varrida por essa forte energia fixa. Você está se sentindo especialmente criativo, para não mencionar romântico, e pode haver um pouco de gastos por impulso acontecendo hoje, então tome cuidado para não exagerar. Confiar em si mesmo é importante, Virgem. Onde houver qualquer dúvida, tudo começa de dentro. Você pode ter sorte neste momento, então não se surpreenda se alguma boa notícia aparecer em seu caminho. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de novembro são 21, 35, 44, 50, 39, 47. Amor diário O dia de hoje trará a energia fundamentada que você está procurando, Virgem. Mercúrio mental, seu regente planetário, está se aproximando de uma ligação com Saturno, o planeta da longevidade e permanência. Esta é uma energia magnífica para se sentar com seu outro significativo e discutir seus planos de longo prazo e o legado que você gostaria de construir. Todas as suas discussões terão um foco equilibrado, realista e de longo prazo. Você será capaz de se manifestar com muito mais facilidade se conhecer o caminho lento e constante em direção à sua coroa de glória. Você é uma pessoa forte e sempre resistiu ao teste dos tempos. Houve muitos desentendimentos entre você e seu parceiro em relação à propriedade, status, finanças e todas as questões de suma importância no dia a dia. Mas hoje algo de bom vai acontecer. Seu parceiro tomará a iniciativa de chegar a um acordo com você. Vocês dois tiveram que aguentar tudo isso por muito tempo e hoje a sorte vai ajudá-los a acabar com isso. As coisas começarão a se organizar com pequenos esforços que vocês dois farão juntos. Arrisque-se para identificar o amor no coração um do outro por si mesmos. Lembre-se de como vocês possuíam o poder de ajustar o amor um do outro a qualquer momento. Você deve até fazer algumas demonstrações públicas de afeto. Não será um movimento desajeitado. Deixe o mundo saber como vocês estão loucamente apaixonados um pelo outro. Na verdade, estava muito atrasado e vocês deveriam ter feito isso antes um pelo outro. No trabalho. Novas oportunidades de emprego e renda se abrem para você. Você se deparará com um grande número de opções, de modo que poderá achar bastante difícil julgar as alternativas e escolher o caminho mais adequado. Equilibrar trabalho e vida familiar pode ser difícil hoje, pois você enfatiza o trabalho em detrimento da família hoje. Quão disciplinado você é em como você faz o seu trabalho? Você tem foco e dedicação para ficar por dentro das coisas. Qual é a sua relação com os detalhes práticos e mundanos do seu trabalho? Todas essas são perguntas relevantes para se fazer hoje, pois a lua está em aquário, sua sexta casa de trabalho e rotina diária. São as pequenas, coisas que você faz todos os dias, que na verdade não são tão pequenas assim, que acabam permitindo que você chegue onde deseja na sua carreira. Se a resposta foi não para alguma dessas perguntas, saiba como você pode estar mais sintonizado com as coisas que exigem seu trabalho e atenção, principalmente quando não está com sua vontade. A lua também está em quadratura com urano na sua nona casa, esta configuração está destacando que, embora seja importante se concentrar no mundano, é igualmente crucial que você tenha uma conexão com o quadro maior, mantendo o contato com o significado por trás do que você está fazendo. O trabalho que você é, caso contrário, corre o risco de entrar em um trabalho que não nutre sua alma e o esgota. Saúde Você está confiante o suficiente para cuidar de si mesmo e fazer tudo sozinho. Mas isso o torna isolado dos outros, o que é muito arriscado para um desenvolvimento saudável da mente e da alma. Portanto, tente se misturar com as pessoas ao seu redor o máximo que puder. Peça a perspectiva deles sobre como você está conduzindo sua vida. Você sente uma onda de criatividade e inspiração fluindo pelo seu corpo hoje, virgem, encorajando-o a se expressar de novas maneiras. Este seria um ótimo dia para experimentar uma nova forma de dança, ajudando você a se expressar enquanto movimenta seu corpo. O quartzo azul é uma pedra acalmante e harmonizadora que trará equilíbrio ao corpo hoje. Coloque um pedaço de quartzo azul perto de seus projetos ou atividades criativas para ajudá-lo a encontrar foco e clareza. Embora muitas pessoas comam atum no almoço, o salmão enlatado é delicioso e saudável, pois contém magnésio, proteína, potássio, vitamina B12 e ácidos graxos ômega, 3. Coloque o salmão enlatado sobre o espinafre e cubra com seu vinagrete favorito hoje, virgem. Família e amigos. Você quer ser amado e mimado como nunca antes e isso pode torná-lo exigente e inseguro. Você pode agir prematuramente hoje e exigir que seu parceiro mantenha seu caso pessoal, o que parece ser uma tarefa difícil, pois vocês dois estão no mesmo local de trabalho. Tente entender a difícil posição em que você está colocando seu parceiro. Os planetas estão se unindo em um alinhamento muito positivo sobre a cabeça, embora você se beneficie disso como todos os outros. Você se beneficiará de uma maneira diferente, assim como todos os outros o experimentarão de uma maneira diferente. A intuitiva Mu está no meio de sua excursão mensal de dois dias e meio a sua eficiente sexta casa da saúde e bem-estar, voltando sua atenção para soar na academia, em vez de dentro do quarto. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelo céu e formará um sextil de apoio a abundante Vênus em sua quarta casa do lar e da família, ampliando seu setor emocional e dando a você uma onda de força interior. Com esses trânsitos acima, parece que seu foco estará mais voltado para dentro hoje, então não se surpreenda se sentir a necessidade de verificar alguém. Você se sentirá mais romântico em um ou dois dias. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.